Um granfino no carro de luxo, parou em frente de um restaurante Mas falou de trocar meu cruzeiro ao lado, ele disse para o negociante Me desculpe, mas não tenho troco, mas aí tem camisa importante O granfino saiu de mesa em mesa e por uma delas passou por dia Foi ver um preto que estava almoçando nos trajes esquisitos, num tipo de adante Sem saber que o tábio cruzeiro ali era dinheiro para aqueles viajantes O meçante falou para o granfino, esse preto eu já vim ter trocado O granfino sorriu com desprezo, o senhor não tá vendo que é um pobre coitado Com a roupa toda amarrotada e um jeito de muito acanhado Se esse cara for alguém à vida, então eu serei presidente do Estado Neste mato ainda em sacueiro e para o senhor digo muito obrigado Perguntar se esse preto tem troca é deixar o cabruco muito envergonhado Ai, 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 ai Nisso o preto ouviu a conversa, já uma jogou sobre a mesa Me desculpe não nem ter trocado O granfino sorriu amarelo, disserta o senhor que a gente tem deputado E nessas notas vermelhas de terra parecem dinheiro que estava enterrado De seu pretão não regale o olho, é apenas um rastroio que eu tenho empatado Ai, ai Estas notas vermelhas de terra, é de terra pro amassapé Foi aonde eu prontei há sete anos, 280 mil pés de café Essa terra que a água não lava, que sustenta o Brasil que fere Você estando montado nos cobre, no café da migra e algumas mulheres É com ele que nós importamos, tá escadidato e forte quebrulé Pra depois os mocinhos granfinos saíssem e viram que nem coronel O granfinho pediu meu desculpa, rei o ator meio desenchavido Gostaria de riscar a sorte onde está esse imenso se estou escondido Isto é fácil, respondeu o preto, se na enxada tu for sacudido Terra lá é a peso de ouro e nosso futuro será garantido Esta terra abençoada porque eu não faço propaganda, lá eu fui nascido É no estado do Paraná, aonde está meu ranchinho querido Ai, ai É no estado do Paraná